Verônica de Nazul está entre nós, então pra quem está vendo esse vídeo, na época que lançou o Verônica, ele veio de forma free-to-play em evento, tá galera? Então, não sei se futuramente o Verônica vai ter aquela enrolação, igual foi a Yuzu Hiha, mas pra quem está vendo esse vídeo aí mais do futuro, ele veio nesse evento aqui, que é como se fosse um modo aventura, né? O modo história do personagem em questão que está repetindo, que foi dessa forma também com a Yuzu Hiha. Então a gente ganha uma cópia dele aqui inteira. Então nesse vídeo eu vou falar pra vocês 6 motivos para investir no Verônica de Nazul, o que esse personagem classe A chamou tanto a minha atenção. Então, eu estou bem hypado em testar com ele, ah né, ele vai ser um classe A tão interessante quanto é o Ishma China ou até mesmo a Rainha June. Claro que não, mas é um personagem que eu acredito que sim vai dar pra brincar e eu vou falar sobre as minhas expectativas e também algumas dicas de gameplay pra quem quiser brincar com o Verônica, beleza? Pra começar, o Verônica, ele tem aqui os seus status, um PVS, tá? Uma velocidade mediana, embora o PV dele seja S, as defesas dele são bem mais ou menos e o ataque dele é A, mas ele tem baixíssimo dano, pelo menos nos testes aqui dos duelos sagrados, eu não tenho expectativa que isso possa melhorar nos duelos galácticos. Mas pode ser um dano um pouquinho melhor, a gente vai falar já já sobre isso. Então vamos começar agora as dicas do Verônica, lembrando que nesse vídeo ainda vai ter dicas de build, de estratégias de gameplay também e as desvantagens. Então, para o primeiro motivo. Em chame de mortos vivos, então, o nosso Verônica, ele trabalha com invocações, vape MDM, Isaac de Kraken, por exemplo, né, os mais conhecidos, também tem o Poseidon. E ele trabalha com um novo debuff que chama enxame. Então, vamos ver o que é esse enxame, né? O enxame, quando o nosso Verônica ou algum morto-vivo dele acertar alguém, ele vai aplicar automaticamente esse debuff que se chama enxame. Que vai reduzir ambos os ataques do inimigo em 7%, no level máximo, né, começa em 5%, tá? E antes deles agirem, as moscas irão absorver 7% do PV atual. O efeito tem duração de 2 rodadas e pode ser acumulado até 5x, ou seja, pode chegar até 35% da redução de ataque. Então, isso aí é bem interessante para os times debuff, tá? E o que a gente pensa aí de time debuff? Pensamos em time de albáfrica, time de Krishna, time que usa Jacinto. Então, vai anexar muito o dano do inimigo com esse tanto de personagens juntos, reduzindo o ataque do inimigo. Além do mais, ele também absorve, né, o PV do inimigo, fazendo com que ele tenha aí uma curinha extra. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais PV o inimigo tem no momento, e obviamente só aqueles inimigos que tem muito PV, tipo Aldebaran, tipo Persephone, ele vai pegar muito PV deste inimigo e ele vai recuperar essa vida também. Show, né? Então, ele também consegue invocar, né, os seus mortos-vivos no seu skill 2 e no seu skill 3. Na skill 1 ele aplica, tá bom, é... como fala? Ele aplica o enxame, mas ele não invoca mortos-vivos. Mas na skill 2 ele invoca 2 mortos-vivos a partir do level 3. Então, eu recomendo, né, que para ele ficar mais interessante, deixe pelo menos essa skill aqui, level 3, para ele começar a ficar mais viável. E o quê que ele vai fazer? Ele vai causar 200% de dano cósmico em um alvo. Também ativa o efeito de enxame nesse alvo, né, aplicando o debuff de redução de ataque e de roubo de vida. E redefine sua duração e invoca 2 mortos-vivos. Ele pode ter no máximo 4 mortos-vivos em campo, né? O Poseidon somente 2, o Isaac somente 4, MDM no máximo 6 e ele também, no máximo 4, igual o Isaac, tá? Os mortos-vivos que ele vai invocar tem 40% do PV do Verônica. Isso é muito importante que você cosme ele também com PV, para deixar as invocações dele mais tanque ainda. E após o Verônica agir, os mortos-vivos vão atacar aleatoriamente os inimigos, causando 80% de dano, que é o dano bem baixo, porém eles ainda vão acrescentar um enxame. Então você vai escolher algum que vai receber o enxame e 2 aleatórios, conforme o RNG dos mortos-vivos, tá? E por fim temos a fortaleza sepulcal, que custa 2 de energia, né? A skill 2 dele custa 1 de energia e essa aqui é a skill prioridade. Em gameplay você vai usar skill 2, skill 1, skill 2, skill 1. Essa é a temática do Verônica em gameplay, porque essa skill aqui tem tempo de espera. Se você usou ela, na próxima ação não pode usar ela, aí você vai ter que ser obrigado a usar a skill 2, tá? O que ele vai fazer aqui? Verônica invoca imediatamente 2 mortos-vivos, tá? E ele também vai reduzir a resistência de dano do inimigo, tanto cósmico quanto físico, fazendo com que os seus aliados causem mais dano. Então ele vai reduzir a defesa dos inimigos, né? Em 15%, isso vai durar por 2 rodadas. Lembrando que o enxame, ele ainda vai reduzir os ataques do inimigo. Ele aplica o enxame sem causar dano automaticamente em todos os inimigos. E depois da ação dele, todos os seus mortos-vivos irão atacar o alvo aleatoriamente, aplicando ainda mais enxame, reduzindo ainda mais os ataques dos inimigos. Essa skill também é uma outra skill que começa a ficar interessante quando você tiver ela no mínimo nível 3, já que ele antes do nível 3 invoca apenas 1 morto-vivo, tá? Então já fica aí. O Verônica, né, na skill 1 dele, vai potencializar apenas aí o efeito, né, da aplicação da redução dos debuffs. É interessante estar no nível 5, sim, pra potencializar ainda mais, mas daria prioridade pra deixar aqui 3-3 e depois upar aqui essa habilidade. Porém, o que você pode utilizar estrategicamente aqui com essas invocações do nosso amigo Verônica? Como já disse, ele tem aí a vibe do debuff. Você pode fazer um time para o inimigo não causar tanto dano, assim. Então uma fraqueza vai ser tipo um canon, que é purificável, né, personagens que são imunes. A debuff, tipo o borboletão também. Esses aí vão incomodar bastante Verônica nesse quesito, tá? Mas ele vai potencializar demais quando você quer usar o time de redução de ataque. Isso aí vai ser bem legal também. Outro detalhe é que como ele faz Summons, isso aí prejudica demais o Saga Sapuri. Já que a Summons conta como ação para o Saga Sapuri desativar a sua outra dimensão. Então, quando tem o Saga Sapuri, o Verônica vai ser bem interessante. E caso você tenha a June, também vai reforçar ainda mais a defesa do seu time. Já que ela vai distribuir o dano para a Summons do Verônica, tá? Então você vai ficar ainda mais tanque. Então é um ótimo combo para quem está interessado em jogar com a June. Agora vamos para o motivo número 2, sintonia com as moscas. Então, indo aqui para a sua 4ª skill, o contrato dos mortos-vivos. No início da luta, Verônica irá assinar o contrato dos mortos-vivos com a unidade aliada que possui o maior ataque. É como se fosse um vínculo que ele vai aplicar automaticamente. Ou um contrato que nem o Hags, por exemplo, tá? Mas ele vai aplicar passivamente no início da luta. Para que ambos recuperem PV equivalente a 50% do dano causado pelo Enxame. Então, o Verônica vai recuperar duas vezes o dano causado pelo Enxame e o dano do contrato também. Porém, esse aliado vai recuperar passivamente aí com o Verônica esses 50% do dano causado. Isso aí é bem interessante porque normalmente os maiores DPS têm os maiores ataques aqui também e a menor sobrevivência. Então vai dar uma sobrevivência a mais aí para o seu DPS, beleza? A cada morto-vivo presente no campo de batalha, seu ataque e suas defesas irão aumentar em 5%. Como ele pode ter até 4%, então o Verônica pode bufar até 20% do ataque. Tanto do Verônica quanto do aliado do contrato e também a defesa, né? Ambas as defesas, né? Um bônus aí, que o ataque só vai usar um, né? Mas a defesa vai usar os dois. Porém, ele tem um asterisco aqui. Se o Tenazzo estiver presente, Verônica irá assinar o contrato com ele. Permitindo que ambos ganhem 12% de aumento no dano final e na redução de dano. Então, além de todo esse buff aqui, o Tenazzo ainda vai ter 12% independente se tem morto-vivo ou não. Se tiver morto-vivo, ainda aumenta mais dano. O Tenazzo recebendo 32% de bônus de ataque e de defesa, tá? Isso aí é muito bom. Lembrando que esse buff também estende para o Verônica. O buff é uma estrelinha que fica na testa do Verônica e também na testa, não na cabeça, né? E no aliado. Se tiver o Tenazzo, vai ficar na cabeça do Tenazzo. Se não tiver o Tenazzo, vai para algum outro aliado que tiver o maior ataque no início da luta. No início, né? Tem aqueles que vão ganhando o buff, mas ele não muda o contrato, tá? Vamos lá. Então, seria isso. Aqui é bem interessante você upar, mas eu ainda daria prioridade para o 2 e 3. Ele, como é um personagem classe A, sei lá, acho que deveria ser tudo 5. Ele não vai ficar flop, né? Tendo essa skill aqui, nível 1, 2, 3, 4. Mas vai diminuir bastante aí os efeitos dele, tá certo? E seria isso aí que eu posso dizer para o Verônica, ok? Então, destaque para o nível 3. Aqui nível 3, para o nível 5 dá pouca diferença. Então, Verônica aí, 5-3-3-3, eu acho que já dá para você brincar bastante aí no PVP. Mas, obviamente, né? Um 5-3-3-5 seria o ideal para você começar a jogar. E aí, depois, Fih, é só alegria aí para dar melhor efeitos aos seus debuffs aplicados aqui. Porque ele vai dar mais debuff, vai aplicar mais buff, né? Que ele é um buffer também, mas os debuffs aqui dos fantasminhas não serão grandes coisas assim. Vai ficar mediano, podendo melhorar aos poucos quando for chegando aos 40 upskills. Então, é um personagem bem interessante. Ah, Ney, não tem o Thanatos. Ah, eu gostaria de utilizar ele sem Thanatos. O Thanatos foi banido. O que, os meus testes, eu achei ele interessante você sincronizar, né? O ataque, né? Quem que teria o maior ataque aí? O Orfeu é muito bom contra ele. Seria mais um buff aí no Orfeu, né? Isso aí seria bem da hora. Outro personagem que poderia ser... Esses, normalmente, os atacantes que atacam passivamente, atacam em área, são as melhores opções. Né? Então, atacante de avônia, tipo, Alone, sei lá, talvez o Sukiô. Eu não acho um cânon, principalmente cânon, é horrível, né? Já que o cânon no buff fantasma, esse aí eu já acho uma opção mais pai. Mas, Araxique, Defteros, Orfeu, até mesmo Oneiros, né? Esses personagens vai combar bastante aí com o nosso Verônica. Fechou? E isso seria aí, usando ele da vibe de buff, que eu acho que seria a melhor proposta que o Verônica vai oferecer pra vocês. Debuff seria secundário, a menos que você queira um time temático de redução de ataque, que esse é melhor hoje, é o Abafka, né? Que nós temos hoje no meta. Então, vamos agora para o motivo 3. Exército de Harps. Então, saindo um pouquinho aqui, né, dessa tela, o Verônica também é interessante você upar ele, deixar ele seis estrelas, porque ele tem uma casa muito defasada, como já sabemos aí, né, que é a casa do Oneiros. Então, o Oneiros e também a nossa amiga Marechal, para quem tem esses dois personagens, é muito importante que você upe ele, tá? Mesmo que você não tenha, só se você tiver recurso, se você tiver outros metas pra upar, obviamente, upe os outros metas pra upar. Mas se você não tem, assim, alguém em mente, mas você joga com Oneiros, joga com Marechal, Oneiros, que é um personagem OP, né, OP, OP, e simples assim, não aceita, galera fala que Oneiros é mais ou menos, porque a realidade que eu vejo não é essa, pelo menos nas minhas gameplays. Vai bufar o Oneiros, e essa é a pior casa que temos hoje, e ele vai dar um acréscimo aí, nesses status do Oneiros e da Marechal, só que vocês deixarem ele seis estrelas. E o motivo número quatro, falando em investimento, ele é um personagem super barato, porque ele é um personagem classe A, você não precisa gastar livros azuis nele. Então, todas as estratégias que eu estou passando nesse vídeo, é interessante, porque você não gasta livros azuis. No máximo, você vai gastar Fuji, XP, oitavo sentido, essas coisas, mas o nosso livrinho azul, não. Então, não tenha pressa em gastar esses recursos raríssimos aqui no game, para o Verônica. No momento que você for dar dano e tira aí no game, em algum momento, você vai ter upskill suficiente pra deixar ele jogável. E agora vamos para o motivo número cinco, o incômodo dos mortos-vivos. Como ele trabalha com essa vibe de fazer invocações, invocações incomoda bastante personagens que atacam aleatoriamente. Então, temos aí o Afrodite, hoje no meta, que ataca aleatoriamente. Temos o Sagsapuri, que ataca aleatoriamente aí no game. Até mesmo o Kanon, tá atacando alguém ali no lado, tá atacando o Tanatos aqui. Mas antes do Tanatos, tá aí o morto-vivo do nosso amigo Verônica. Então, vai causar dano nos mortos-vivos, assim, protegendo o que a gente realmente quer que nos sofra dano. Então, os nossos mortos-vivos também servem, assim, ótimo de escudo. Até mesmo porque eles podem ser evocados dois por rodada, né? Olha que maravilha usar eles como escudo. E vamos agora para o último motivo, o motivo número seis, sinergia com aliados. Além da já citada June, que eu citei para vocês aí no motivo número um, Shiryu também poderá aplicar os escudinhos dele em cima dos mortos-vivos. Fazendo com que ele aumente ainda mais a quantidade de buff dele para aumentar ainda mais o dano do seu contra-ataque ou a cura quando ele for necessário. E assim, ele sempre fica aplicando lá os seus escudinhos nos mortos-vivos. Poderá aplicar até quatro escudos extras por rodada. Isso aí é muito OP também. Outro personagem que vai se beneficiar com essa quantidade de personagens crescente é o Alune, né? Então, ah, eu estou com a preguiça de botar a pena só porque ela vai dar um duplo turno e tal. Ou eu não tenho um Alune aqui com a skill nível cinco. Só o Verônica, desde que ela invoque, né? Os dois mortos-vivos, vai contar como três ações para o Alune também. E tomando por algumas dicas de estratégia para você jogar com o Verônica, né? Eu espero que eu tenha inspirado vocês a tentarem montar algumas builds que poderá, né? Passar tempo aí e se divertir no PVP. Estou muito hypado em deixar o meu Verônica aí, tudo cinco, para fazer uma live temática de Verônica. Agora vamos falar de alguns probleminhas que eu acho que o Verônica pode ter em gameplay, né? As vantagens. Primeiro é o Hypnus, né? O Hypnus, ele é muito bom para enfrentar personagens que tem Summon, já que todo Summon conta também para o Hypnus aplicar novamente o seu pesadelo. Então, né? Se ver o Hypnus ali, é bom banir já o Hypnus caso você queira brincar com o Verônica, tá certo? Outro personagem, né? Que pode incomodar também o Verônica. São controles em geral, já que o Verônica, ele praticamente só joga ativamente. Ele tem que usar sua skill 3, 2, 3, 2, 3, 2, invocar aí o Fantasminha, senão ele não é um personagem que consegue jogar passivamente. Igual temos aí o Tanatos, o Roneiros, que joga bem passivamente. Então, ele entra nessa vibe de tipo o Sapuro e até mesmo o Odisseus. Porém, né? Esses são cosmáticos com uma speed melhor. Não é o caso do Verônica, tá certo? E outro detalhe também, que o Verônica tem ótimos concorrentes também. Referente ao buff dele, o buff dele é legal, mas dependendo da situação, um Lune, né? Também um Doku Divino, pode ser mais interessante. Obviamente, também, eles têm as coisas diferentes, que o nosso Verônica, ele vai bufar o personagem, porém ele vai fazer a Summon. As coisas que o Doku Divino não vai fazer, né? Ele vai bufar e fazer alguma outra coisa, por exemplo. E o Lune vai bufando todo o seu time, pra depois ele virar também um DPS lá na End Fight. Mas, se você tá querendo todas essas vantagens de ter um Summon, um Summonador, né? Na sua build, o Verônica vai se destacar. Referente a build, não tem muito mistério com o Verônica, tá? É PV, PV percentual de preferência, né? Como segunda prioridade. Prioridade speed, pra ele invocar já os seus Summons rapidamente, pra começar a atrapalhar o oponente. Principalmente usar esse skill 2, pra você nerfar a defesa, né? Resistência a dano do inimigo, e você começar a causar mais dano. E deixar dois Summons lá em campo, já bufando algum aliado com 10% de ataque. Já nerfando também alguns inimigos. Então, ele é aquele personagem que vai precisar de bastante velocidade. E depois de PV, para que ele tanque mais dano. E também os seus Summons tenham mais sobrevivência. Referente a ataque cósmico, pra ele causar mais dano, eu acho que ele não tem potencial de dano. Porque até mesmo o dano que ele causa é baseado no PV atual do inimigo. Então, quanto mais barra de PV ele tem, e mais PV total ele tem, ele vai causar mais dano. Então, se o inimigo já tá falecendo, o dano do Verônica vai ser reduzido também. Tá? Então, teria essa vibe aí de cosmar ele, tá? Então, só foca PV e Speed, eu acho que seria o primordial. E depois, resta é resto. Resistência de status, né? Um pouquinho de ataque cósmico pra não sei o quê. Mas focaria aí em PV e Speed, apenas. No caso, o referente ao Cosmo Unendário, Flor de Equinócio. Para você dar mais sobrevivência às suas Summons, né? Os seus mortos-vivos. E não vejo outro Cosmo que se enquadra tanto dele, senão vai nerfar as Summons suas, né? Então, eles vão ficar com menos dano, eles vão ficar com menos sobrevivência. Já que isso daqui vai aumentar 20%, né? Do PV máximo das suas Summons. Então, Flor de Equinócio é a melhor opção. Cosmos de Debuff não rola, porque as Summons não pegam o Cosmos de Debuff. E ele, mesmo que ele aplique aqui o Debuff em área, ele não causa dano. Ele só aplica o Debuff, não é considerado ataque. Então, não rola Cosmo Lendário de Debuff. Beleza? Então, vamos fechar o vídeo aqui, ó. Com aquela gameplay. Antes, não esqueça de deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição. E, se possível, compartilhar, hein, galera? Pô, já pedi isso uma vez. Reforçando de novo, porque o vídeo já tá longo, né, galera? Enquanto tá longo, quer dizer que vai ser chato aí pra editar que vai demorar muito tempo. O Verônica, visualmente, achei ele top, tá? Muitos de verdadeiros queriam que ele fosse S, inclusive eu. Mas, né, ele, por ser A, deixa ele mais barato. Ele tá com a estrelinha aqui, ó, que é o Buff dele. E ele já tá aqui no Thanatos, que ele aplica no início da luta. Então, o Thanatos já está com o Buff dos 12%. Se fosse outro aliado, não teria os 12%. Os outros aliados só teriam o Buff quando o Verônica fizer a sua invocação, tá certo? Então, vamos lá. Então, ele fez aqui, vai fazer aqui a invocação. Depois que eu fiz a lenda invocação. Eu apliquei aqui, ó, esse pareceu numa borboleta, mas é mosca em cima. Um em todo mundo. Ele já aplicou em todo mundo. Então, essa é a primeira skill que você tem que fazer. Olha o dano do Thanatos, menos do Aero Sagrado. Ele tá causando um dano legal. E aqui tá alguns com dois. Porque foram quem que os mortos-vivos atacaram, tá? Então, isso aí é bem da hora. Ele tá vendo que o Thanatos e o Verônica tá causando dano? Por causa também dos enxames que tá nos inimigos. Então, vamos ver como que vai ser esse dano no PVP do Verônica. Porque o Thanatos, ele tá cogitado aí pra receber um CR em breve. Inclusive, eu já vou falar sobre dicas de CRSS. Eu acredito que esse fim de semana. Aguarda aí que vai sair, tá? Então, ali todo mundo já tá com o PV baixo, tá vendo? Então, o Verônica, ele já vai começar a causar menos dano. E assim, ele vai roubar menos vida pra ele e também para o Thanatos. Vamos lá, continuando aqui. Aqui ele tem o Afrodite, né? Um personagem que é muito bom o Verônica enfrentar. Por causa que pode ser acertado aqui nos fantasminhas. Então, isso aí é bem da hora. Aqui eu dei o ataque básico, se eu não me engano. É, porque acabou as energias. Né, então, vida segue. Então, eu dei uma curada ali. Então, lembrando que os inimigos estão nerfados aqui também. Olha lá, três, quatro, dois. O nerf dura por duas rodadas, mas eles são acumulativos até cinco... Até cinco vezes. Porque os fantasmas, né? Fantasma não, porque o fantasma é do MDN. Os mortos-vivos podem atacar o mesmo alvo, né? É aleatório, então eles podem atacar o mesmo alvo também. Então, cara, a gameplay dele é legal. Né? Ah, né? Mas poderia ser algum outro personagem ali que seria mais interessante? Sei lá, tipo... Um Ayakos e tal. Tem lá outros personagens que poderiam ficar no lugar dele. Mas aí não seria o Verônica que ofereceria essa estratégia divertida que ele traz aí de debufar. Então, eu dei várias dicas de gameplay aqui pra vocês. Resta aí só vocês se inspirarem em trazer novas estratégias pra jogar com esse personagem. E vai comentando o que que você acha do Verônica. Vocês gostaram, não gostaram? Se vocês pensaram em alguma estratégia pra jogar com ele, comenta aí quais seriam suas estratégias. Quem sabe a sua estratégia eu utilize na minha live de PVP com o Verônica. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E, claro, se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Valeu e fui. Ah, uma dúvida que deve vir frequente. Ô, Ney. Tá... O Verônica, ele está saindo nas gemas avançadas? Eu não estou dando tiro no momento que eu estou gravando esse vídeo. Ou joguei algumas gemas comum pra ver se apareceu ele. Ele não apareceu. Mas, via de regras, toda vez que você desbloqueia um personagem A e B... Não, A assim, né? De evento, ele começa a sair nas gemas avançadas. Eu acho que ele já tá. Mas, se alguém quiser confirmar aí nos comentários, agradeço muito que eu vou deixar no comentário fixado. Agora sim, vou encerrando o vídeo, porque aqui a gente já está em caminho da vitória. Valeu e fui. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí